Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje guris, olha pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera, atendendo vocês inscritos Estou trazendo aqui Zombies da antiga geração galera, se você tá em dúvida de comprar o jogo ou não Essa é a hora de você ver gameplay aqui de Zombies e tirar suas próprias conclusões, beleza? Lembrando galera, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever Porque além de você estar me ajudando no crescimento do canal, você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que rola de Black Ops 3 aqui no canal E caso você tenha alguma dúvida, não precisa nem ser relacionado ao vídeo, mas qualquer dúvida sobre Black Ops 3 ou COD Você pode comentar aí, que assim que possível eu estarei te respondendo, beleza? Então vamos embora aqui começar, mapa Shadow of Evil Eu não sou um manjador assim de zombies galera, mas eu quero pelo menos conseguir mostrar um pouco do mapa Pra vocês poderem ver os gráficos e coisas assim, beleza? Vamos esperar aqui pra poder passar a cutscene que não nos interessa Vamos lá meu garoto Aí já dá pra pular Bora lá galera, vamos aí tentar mostrar um pouco do mapa Eu ainda não conheço o mapa 100% Então vamos ver aí o que a gente consegue fazer Aqui no começo eu até sei um pouquinho Então vamos lá galera, quero tentar pegar aí um round 10, um round 15 pra ver o que a gente consegue fazer Só um pouquinho galera, já volto Então vamos lá galera, vamos lá, já vamos começar aqui pegando a fera Que eu costumo chamar de bichão Vamos quebrar aqui a parada Vamos ligar aqui o revive e já vamos voltar aqui gurizada Vamos comprar o revive aqui Aqui no começo, eu vou dar umas dicas do que basicamente eu aprendi jogando um pouquinho aqui Aqui no começo você pode dar dois tiros e uma facada, tá galera? Eu tenho que tomar bastante cuidado porque se você é novo no canal e não sabe Eu não consigo escutar o som do jogo enquanto eu gravo Por quê? Porque se eu deixar o volume da minha TV alto O som vai sair dobrado pra vocês Então eu sempre jogo sem escutar o som do jogo Mas vamos simbora aí O que a gente consegue arrumar Eu não vou mostrar nada aqui no mapa, cara Eu vou mostrar mesmo o mapa pra vocês verem como é que tá o gráfico Eu não vou ensinar vocês a montar coisas e tudo mais Talvez eu traga num próximo vídeo para a nova geração Só lembrando cara, se você é novo no canal, velho Eu tenho tanto pra nova geração quanto pra antiga, tá galera? Esse vídeo aqui é da antiga geração Porque tem alguns inscritos que pediram pra mim trazer Pra mostrar, né? Como é que tá o jogo aqui, cara Mas tem vídeo de nova geração também Pra vocês aqui no canal Basta você dar uma procurada aí nos vídeos recentes Que você vai encontrar Inclusive vai ter vídeo de dica Vou fazer vídeo comparativo também do modo multiplayer Dos gráficos De como que tá na antiga geração e na nova E eu aceito sugestão, cara Se você tá chegando no canal agora e quer saber alguma coisa, velho Esse vídeo aqui eu tô fazendo porque um inscrito pediu pra me mostrar Então você pode deixar nos comentários aí Que assim que possível Eu estarei fazendo o que você me pedir pra me mostrar Ou se tiver alguma dúvida de alguma coisa Eu estarei trazendo para o canal, cara Fique tranquilo que o bagulho é sucessagem, galera Bom A primeira coisa aqui que você vai fazer Depois de abrir essa porta Na minha opinião é comprar o dia aí, cara E pra você ver onde é que tá o Jug Você tem que ver essas paradinhas aqui, ó Tem que ver qual que é Que é a cor vermelha Da garrafinha quebrada Que é onde tá o Jug Aqui é a verde Então o Speed Cola tem que abrir essa porta E o Jug está aqui, ó, galera Então o Jug está aqui Speed Cola tá ali E lá pela esquerda está o... Como é que se fala? Ah, me esqueci Verde, cara Não, perca amarela É o Double Tap Double Tap Double Tap está lá Na esquerda Vamos embora aqui Eu vou comprar a pistolinha aqui já Opa Comprar a pistolinha Recomendo que você compre essa pistolinha Pra você fazer uns pontinhos aqui no começo Que é sempre bem importante Já que ela custa apenas 500, cara E ela tem até que razoavelmente Bastante munição, cara 120 balas ali, se eu não me engano Ela tem no Paint Mais 15 Quer dizer, 120 no total Mais 15 no Paint Então vamos embora Aqui tá o Double Tap Não nos interessa por enquanto A gente tem que pegar o Jug, galera Bom, o Jug está aqui Então vamos abrir essa portinha aqui E comprar o Jug, cara Vamos ver se eu consigo abrir o Jug de boa ali Tem que se transformar na fera aqui E ligar a parada ali, cara Mas eu não... Deixa eu ver como é que faz aqui Tem que ligar aqui, velho Como é que é, galera? Ah, tem que subir lá em cima Tá, pode ir pra Vai, cara Ah, tá É que aqui no botão aqui tá diferente Por que não tá subindo? Aí, show Até que enfim, cara Vocês tão vendo, galera? Eu não manjo muito Porque eu tô aprendendo a jogar, cara Eu tenho que ligar aqui, caralho Ih, não deu tempo de ligar o Jug Então ainda tem mais uma fera Então dá pra me ligar depois Eu tô aprendendo com vocês aqui, galera Como é que faz as paradas Então, se você também não sabe A gente vai descobrir aqui ao vivo e a cores A gente tem que conseguir 2.500 euros Eu estou trancado aqui Então eu vou ter que abrir essa portinha aqui por enquanto Mas bom que a gente já vai abrindo e conhecendo o mapa, né, galera? Vou matar aqui com a minha pistolinha Eu só me confundi na hora de apertar o botão lá É, porque aqui é... Aqui no Playstation 3 o botão que eu atiro é diferente Eu atiro no R1 aqui E lá no Play 4 eu atiro no R2 Então... Por isso que eu me dei uma confundida ali Mas de boa Eu acabei comprando uma arma Então vai precisar de mais pontos Para nós estar fazendo... Comprando o Jug Mas pelo menos agora a gente tem uma arma boa, né, cara? KN-44 A gente tem que ligar o Jug Vamos aproveitar e ligar o Jug ali Bom, não dá para usar o bagulho aqui Então a gente tem que pegar outro Vamos ver onde é que tem outro aqui Aqui tem outro Vamos ver se dá tempo de nós chegar lá Bora lá, bora lá Vamos tentar chegar rapidinho aqui Mas dá tranquilo Esse bagulho aqui anda rápido pra caramba Depois que você subir lá É só você ligar a energiazinha aqui A caixinha está aqui também para nos ajudar Show de bola Deixa eu só quebrar a parada que eu tinha visto aqui Onde é que está? Bom, não vai dar tempo nessa Então... De boa, de boa É aqui, ó Acho que deu tempo de quebrar, hein? Vamos lá Precisamos de 2.500... Dilmas aí para comprar O cachorro está coando de fundo lá na rua, galera Espero que vocês não estejam ouvindo Que eu estou gravando de dia Para esse vídeo sair para vocês ainda hoje, galera Eu estou tentando trazer o máximo possível Eita! Tem zumbi atrás Quase que eu me fodi Quase que eu me fodi aqui Eu não estou escutando isso no jogo, então É bem complicado de cuidar o zumbi, cara Vindo do lado Bom, agora que a gente vai comprar o Jug Vai ficar mais tranquilo, galera Então vamos lá comprar o Jug Deixa eu só pegar aqui, ó O... O Carpinteiro Não sei como é que está traduzido aqui no... No BO3 Não sei se é Carpinteiro também Mas bora lá Comprar o Jugzinho maroto aqui E vou abrir as outras portas Para a gente conhecer o resto do mapa, galera Estamos com mil doletas Deixa eu comprar uma caixa aqui Vamos precisar de mais... Ah, eu comprei, comprei Foi, eu pensei que não ia dar Aí compramos aqui Que arma que é isso? Que é uma Shotgun? Vamos ver se é uma Shotgun Vamos matar o zumbi aqui Pelo design parece ser uma Shotgun É, é uma Shotgun Ela dá um tiro de cada vez Um Hitkill Show Vamos lá O que a gente vai fazer? Bom, pra cá não tem muito o que eu mostrar pra vocês, galera Então vamos para o outro lado Pegar o... A gente precisa de dinheiro pra comprar O Speed Cola agora E a gente tem que pegar uma caixa boa na... Pegar alguma coisa boa na caixa Eu já peguei a parada Pra poder... Tipo cavar Que nem tinha lá na... Na Orange O Charlie me falou Que tem que deixar esses negócios Ficar roxo Pra vir coisa melhor Então nunca abra aqui no começo Pra você abrir Você tem que pegar ali Ó, itens especiais Você tem que pegar Aquela paradinha ali, cara É só você achar pelo mapa aqui Que você vai achar Normalmente Quando você tá jogando solo Aqui nessas bancadas aqui Sempre tem um por aqui Eu peguei Mas eu não me lembro Onde é que foi que eu peguei Mas foi por ali Se eu não me engano Estamos aí no round 6 Até agora tranquilo Já deu pra vocês verem bastante parte Já vai dar quase 10 minutos de gameplay Vamos tentar ir até o 15, galera Ó, é uma 12 Mas é uma 12... Automática, galera Esses bichinhos aqui Com uma facada você mata ele Mas tem que matar Enquanto ele estiver baixinho Assim, ó Deixa eu matar uma facada Pra vocês verem Ó, uma facadinha Ele já morre Bem de boa Mas vamos dar uns tiros aqui Quero dar tiro, cara Espero que vocês tenham gostando aí, galera Da cobertura do BO3 Que eu tô trazendo pro canal, cara De verdade eu tô Tentando dar um foco bastante Tanto pra nova geração Quanto pra antiga, cara Tô tentando me esforçar Pra trazer pras duas Porque eu sei que muitos de vocês Ainda não tem Play 4, né, galera Eu recentemente peguei meu Play 4 Foi meio complicado Tá meio caro ainda Então não se preocupe Que vai ter gameplay das duas gerações Para vocês Independente de qual você esteja, galera Bora lá fazer uns pontos Pra nós abrir O que que tá aqui Bom, aqui é o Double Tap Então a gente vai abrir agora Não o do Double Tap A gente vai abrir o outro Que é o que tá o... Como é que fala? O Speed Cola Vamos abrir aqui o Speed Cola Eu não sei onde é que tá o Speed Cola Eu não sei onde é que fica Eu acho que tem que fazer a mesma coisa A gente tem que abrir ali Então beleza Opa Já tá ficando complicado o bagulho Aqui, gurizada A gente vai ter que abrir mais uma porta aqui, velho Senão a gente vai acabar caindo Recomendo que você evite rodar ao máximo, cara Tente Vai abrindo as portas Que é muito mais tranquilo, cara Ainda mais se você tá começando A jogar zombies como eu aqui Eu ainda não tenho tanta experiência nos zombies Pelo menos no BO2 eu sabia jogar, mas Aqui no BO3 é tudo novo Tá mais difícil, galera Tá mais difícil jogar zombies no... No... Aqui no BO3, cara Os zombies tão muito mais difíceis Tem respawn de tudo que é lado Tá mais complicado Mas tá bacana, velho Tá bacana Vamos lá agora Que a gente tá ficando sem munição Aproveita e vai comprar o Speed Cola Ainda não tem nenhuma estratégia assim Pra ensinar pra vocês onde rodar E essas coisas assim Mais pra frente Eu estarei fazendo Como é que sobe lá, cara? E agora? Será que dá pra nós ativar daqui? Ah, foi Daqui mesmo dá Show de bola Eu não sei se quando a gente mata o zumbi assim Eles morrem mesmo ou eles voltam Vamos ter que ligar o Speed Cola, cara Vamos lá Aí, deu tempo de ligar o Speed Cola Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Começa a caixa ali Acho que quebrou Show Precisamos aí de 1500 doletas A gente vai vir pegar o Speed Cola depois Bom, a gente tem que voltar tudo aqui E vamos lá pra perto da Da nossa KN aqui Porque a gente precisa de munição Ah, vamos lá Onde é que a gente tem que ir mesmo? É pra cá Vamos lá perto da KN Porque a gente tem que comprar o bagulho Que que é isso? É o bichão grandão Não sei como é que é o nome dessa desgraça Mas vamos lá Eu acho que não vai dar Ah, de repente acho que dá pra matar ele Dá um Max Zemo, galera Vou tentar matar ele aqui Sem comprar Arc 7 Só com a 12 Vamos tentar Só que o problema é que tem zumbi junto, cara Esses zumbis vão atrapalhar nós aqui Vamos tentar matar o zumbi Opa, veio o Max Zemo ali Show Aqui eu acho que é o melhor lugar pra rodar, galera Sério, eu achei que aqui É super grande Dá pra rodar de boa Só que tem um lugar apertadinho aqui, ó Aqui é um pouco apertadinho Então você tem que cuidar Mas eu achei De boa Vamos lá Vamos tentar não fazer merda aqui Acho que tem saída pra cá Não tem Fudeu Fudeu, galera Fudeu, 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 fudeu o Master Ah, tem uma saída ali, ó Tem uma saída ali, cara Eu tenho que tentar rodar aqui Vamos tentar fazer ali Ai, caralho Vamos tentar detonar pelo menos uma cabeça dele aqui, velho Vai, 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 vai Aí foi de boa Pensei que ia me ferrar aqui Mas foi de boa Vamos esperar ele sair daqui Vamos sair desse lugar apertadinho aqui Ó, tem que atirar na cabecinha dele lá Quando tiver amarelo, ó, aberto Só na cabecinha, brisado E aí você mata ele Normalmente ele dá um meczema Cada vez que você destrói uma cabeça Ele fica mais rápido, ó Só atire quando tiver amarelo, tá? De preferência Com o Jug, cara Porque se ele te bater uma vez só Sem Jug, tu já cai Com o Jug, tu fica vermelho E ainda consegue fugir Mas sem Jug É tenebroso Ai, ai, ai Cai, caralho E veio os Raps Ai, eu tô vermelho, gurizada Foge Foge Ah, caí, velho Tá bom O Round 9 caímos uma vez Os Raps fuderam nós, gurizada Vamos tentar matar ele aqui Eu tenho que pegar lá de novo O Jug Como eu falei, galera Eu não sou tão bom assim nos homens Então É por isso que eu caí aqui, cara Mas tô trazendo para vocês Ao vivo e a cores aqui Ai, ai O Raps tá aqui, velho Detona os Raps Ele tá quase detonando, velho E eu tenho que abrir essa porta aqui Vai, vai Abre, abre, abre Aí já foi Já foi pro saco Vamos dar a volta aqui Ele deixou o Max Zemo pra nós Vamos dar a volta Voltei lá pegar o Max Zemo Somos de Round Temos que comprar o Speed Cola Comprar o Jug Vamos lá, cadê? Vai, vai Aí Aí Opa Vamos lá comprar o Jug então A gente compra o Jug primeiro Depois a gente pega e compra Ai, aqui tá o Speed Cola, cara Tem que tomar cuidado, velho Bom, tá Vamos aproveitar que tá o O Insta Kill pra pegar aqui rapidinho Deixa eu botar Ativar aqui a Trap Comprar aqui a Parada Vai, vai Toma, toma, toma Já acabou aqui a Parada Não Nunca vim pra essa parte Vamos ver se tem saída aqui Opa Tem Zubi aqui Abre a porta Vai, vai Mata, mata Tem que ver pra onde é que a gente vai aqui Pra cá Show Ih, agora fodeu Agora fodeu Agora fodeu Agora fodeu Ah, fodeu 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 Bom, galera Fomos até o round 10 Acho que deu pra vocês Conhecerem um pouco do mapa Como eu falei Eu não sou um cara tão bom nos homens assim, cara Então A intenção não era pegar a round alto aqui, cara A intenção era mostrar o mapa pra vocês Já deu mais de 15 minutos de gameplay Então acho que deu pra você ver Muito bem como é que tá o mapa Como é que tá o jogo aqui na antiga geração E o objetivo da gameplay foi esse Acho que conseguimos atingir a meta De mostrar o mapa pra vocês E vocês verem como é que tá o gráfico Então se vocês gostarem Já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar na ligação Do vídeo E do canal E me deixem um comentário Se vocês acharam desse vídeo E o que vocês acharam do jogo aí Dos homens na antiga geração Pra falar a verdade Eu até gostei, cara Os homens tá muito bom aqui na antiga geração Achei que tá legal Tá jogável Já o multiplayer A minha opinião é o contrário Caso você queira ver A minha opinião sobre o multiplayer Da antiga geração Dê uma conferida no canal aí Que além de ter minha opinião Tem gameplays na antiga geração também Mais uma vez lembrando Que se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez Por favor, cara Se inscreva Que é muito importante Você vai estar ajudando Na evolução do canal E vai ficar por dentro De todos os conteúdos Que eu estarei trazendo Para vocês, gurizada Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau